Música Salve galera, tô com o Classe Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Hoje venho trazer aqui novidades da feira bugzera marota aí pra você completar Quem está aí no início, tá começando agora o evento Já deixa nos comentários galera, se é a primeira edição, tá? Se é a primeira vez aí que você vai completar, vai fazer esse evento da feira Que ele já se repete aí, agora parece que ele vai vir com mais frequência para o jogo, beleza? Vamos lá, aqui a gente tem 22 horas pra estar fazendo aqui a entrega de itens, beleza? E pra gente poder estar fazendo a eliminação desses zumbis aqui Galera, deixa eu colocar a habilidade aqui de corrida Agora que eu fui ver, eu estava com a habilidade de corrida e eu tirei, tá? É, coloca a habilidade de corrida, também não é necessário que você tenha ela Só pra ajudar, tá? É, e esses zumbis que estão aqui por, é, pelo mapa galera Você vai chamar a atenção de todos eles, tá? É, deixa eu só colocar aqui o evento dos mantimentos Deixa eu ganhar os pontinhos aí, né mano? Ah, beleza, tá bom Ah, eu acabei de entrar aqui e atualizar o game, tá? Então vamos lá galera, vamos chamar eles aqui, ó Beleza? Esses aqui também, ó, a portinha, tá vendo essa portinha ali aberta? A gente vai entrar nessa porta, tá? É, na porteira E ela vai fechar, tá galera? Quando ela fechar, os zumbis eles vão ficar travados, tá? Vão ficar travados ali pelo lado de fora E a gente vai conseguir tá acertando ele lá pelo lado de dentro Beleza? Então já considere deixar também aquele likezão bonito Pra fortalecer, né galera? Ó, tem que tomar cuidado, hein? Vai enchendo a vida aí, ó Tá? Beleza? São muitos zumbis Se eles pararem aí no meio do caminho Não vai ser legal, tá? Olha aí, ó Então trouxemos todos os meus na habilidade de corrida Ó lá, eles param aqui, tá galera? Aí a gente faz a eliminação desses zumbis aqui, ó Não vai pra lá não Fica aqui, ó Tá? Não vai pra lá não Porque senão vem mais zumbis Eu vou diminuir aqui a qualidade Você pode estar diminuindo aí também Porque aqui trava Pra caramba Uai! Eu não trouxe Uai! Galera, eu não trouxe o shotgun Tá? Se você tiver a 12 disparo poderoso Você dá só um disparo poderoso neles aqui Já mata todo mundo, tá? Caraca, eu esqueci de... E pior que eu peguei Eu peguei Ela deve ter ficado lá no baú, tá? Beleza? Mas é até bom, ó Pra quem não tem... É... Pra você que tem a 12 Que ela tem aquele disparo poderoso, tá galera? É só você poder tá... Dar um tiro aqui Que eles vão morrer rapidinho Na hora, né? Aí você vai fazendo a eliminação dos outros Como eu não trouxe a 12, né? Galera, poderia voltar lá e pegar? Poderia sim, tá? Porém, dá pra gente poder tá fazendo a eliminação deles aqui Ainda bem que eu trouxe a placa, tá? Pode estar matando a lança de madeira também Pode estar matando racha cuca Arma branca aí Praticamente todas, tá galera? Beleza? Ó o bufão O bufão viu a gente aqui, ó Tá? É... Um ruim que agora ele vai ficar gritando E vai chamar a atenção de mais zumbis Então vamos trazer ele pra cá, galera Ó lá Aí, garoto Agora vamos continuar matando eles aqui Beleza? Olha aí a... O... O... A skin, né? Dos zumbis Ainda são aquelas skins lá do... Do... Do tempo anterior Eles não mudaram nada no evento aí, tá galera? E eu vou trazer outros vídeos aí É... Vou deixar no primeiro comentário fixado, galera É... A playlist, tá? Vai ter a playlist aí Deixa eu trazer ele pra cá de novo Vai ter a playlist com todos os vídeos, tá? É... E bugs da feira aqui, tá? Eu vou deixar aí Porém eu vou estar atualizando esses bugs aí, tá galera? Beleza? Esse daqui, por exemplo Ele já está nessa playlist aí que eu estou falando da feira É... Porém como... É... Saiu de novo, né? A galera viu os vídeos antigos aí O YouTube também não notifica muito os vídeos antigos, né? Então eu vou atualizando eles aí E a gente já vai vendo se vai funcionando também, beleza? Então deu tudo certo ali A pontuação foi a máxima, tá? Pode estar travando um pouquinho aí Por conta do... Da quantidade de zumbis que está travado, né galera? É... A gente deixou eles tudo ali, ó Beleza? Mas a gente consegue estar fazendo a eliminação deles aí Eu estou na placa, lé Arma branca, lance de madeira E tudo mais, né? Se fosse a Shotgun aqui, como eu falei, né galera? A gente teria feito a eliminação deles aí muito mais rápido, ó Já foi uma placa já E agora vamos utilizar aí o Hachakuca, moleque Eita nóis! Olha isso, galera! Eu ainda estou utilizando a habilidade de cabeça leve, né? Que o Hachakuca ele fica mais rápido Ele causa menos dano, tá? Ele vai causar menos dano aí Porém ele fica muito mais rápido, né? Ó, vamos trazer os outros pra cá agora Olha aí, se eu tivesse aquela habilidade da Shotgun, né galera? Beleza? Vamos colocar aqui, cadê o Hachakuca? Certo? Traz todo mundo pra cá Olha aí, ó Beleza? E se é novo no canal aí, já se inscreva também Pra você não perder aí Quando eu postar os vídeos novos, tá? Beleza? Olha aí Aí, cara Vamos ver as recompensas aí também, né, velho? Eu gostaria de mandar um salve aí para o Fábio Marquiori, tá, cadê o Hachakuca? Beleza? Eu estou com uma vaquinha aí pra poder estar fazendo Ó, eu vou mandar o A notificação dele aqui na Na tela da live Quer dizer, na tela do vídeo Já vai aparecer, beleza? Olha aí Então todo mundo que fizer aí, cadê o Hachakuca? Eu vou estar mostrando aí no vídeo Mandando um salve também, tá? Em breve aí Vai melhorar a situação aí da câmera Que eu estou utilizando aqui, né, cadê o Hachakuca? Eita, nós A gente carregou a autocura? Não, não carregou Não, vamos comer um breganet isso aqui, ó Agora sim, tá? A gente vem aqui pelo cantinho Não vai, ó Chama um por vez também, tá? São três aqui, cadê o Hachakuca? Chama mais um Olha lá Agora veio o gigante, né? O zubin chato Beleza, cadê o Hachakuca? Ó, mais um ele morre, tá? Olha aí, garoto Então foi feita a eliminação com sucesso Vamos ver aqui o próximo, cadê o Hachakuca? Ó, tem mais um aqui, ó Pra gente poder estar Pô, cara, mano Mergou não? Beleza Olha aí, ó Tá? Então vamos pegar as nossas recompensas aqui agora Olha aí Mais um Tá? Cadê aqui, ó? Perfeito Sensação do momento aí, beleza? Vamos recolher todas as recompensas aqui, cadê o Hachakuca? Valeu tanto Isso aqui é pra gente poder estar evoluindo aí, ó Então recolha todos os itens aí É... Do inventário Dos zumbis, tá? Cadê lá? Vamos ver quantos a gente vai conseguir aí Fora os outros baús também, tá? Ó Então conseguimos pegar todos aqui, tá? É... Eu fiquei sem arma? Pera aí Brau! Eita! Ficou o zumbi daqui pra trás, hein? Cadê lá? Vamos pegar esse daqui também, ó Pera aí Deixa eu ver o... Porque não apareceu Aê, garota! Aí apareceu! Fábio Marchiori mandou 50 reais Pra fortalecer o céu novo do Darkzera O céu novo, é o céu O celular novo do Darkzera Eita, mandou duas vezes agora Tá grande Fábio Marchiori mandou 50 reais Pra fortalecer o céu novo do Darkzera Valeu, mano Beleza? Né? O pute, ele tá atrasado ali, né? Cadê lá? Mãe? Pau! Certo? Eu vou matar o touro com o sinalizador, tá? É... Vamos lá pegar essa compensa agora Beleza? Grande abraço aí, ó Salve demais para o Fábio Marchiori É a sensação do momento Todo mundo que fortalece aí também, tá? Cadê lá? É que hoje aí foi o último, né? Usou todo mundo que ajudou aí também Eu coloco aí, né, galera? Agradeço na live e tudo mais Esse aí foi o último que apareceu aqui a notificação pra mim, tá? Então mesmo se não tiver em live, galera Tá? É... Você pode estar utilizando aí o LivePix normalmente, tá? E depois eu transmito a mensagem que você mandou pra lá Aqui Beleza? Cara, aqui vai ser complicado Vamos ver se a gente consegue, tá? Que vai vir uns outros zumbis Vamos atrás da base do fogo Ah, tá? Vamos meter fogo neles, galera Olha aí, ó Beleza? Então... Eita, pega Vamos dar um tiro neles? Aí, ó Porque esse LivePix ele é da hora por conta disso, né, galera? Então mesmo se você... Opa Tacar fogo nele Mesmo se não tiver ao vivo, em live Eu vou transmitir a sua mensagem sim Né, galera? Beleza? Só deixar lá, ó Sensação do momento Aí, frau Garoto Né? Se quiser mandar um salve aí pra alguém no vídeo E aí, beleza? Vou transmitir aqui Tá? Agora vamos colocar aqui agora Cadê? Ó Pode ver que a musiquinha acabou, ó Tá? É... Enquanto a gente não matava o touro aí, ó A musiquinha ainda permanecia, tá? Olha aí, ó Vamos ver todas as recompensas E o próximo bug aí Tô com medo Alterar Vamos trocar os itens ali Né? Tem... Mano, acompanha a playlist, tá, galera? Porque enquanto eu for... Ó E o confete Os confetes aí A gente consegue quatro Aqui dentro deste mapa, tá, galera? A gente consegue quatro aqui dentro deste mapa E tem os... Os bits especiais também Que a gente consegue tá encontrando aí nos mapas afora Porém, ontem a gente não encontrou não Tá? Beleza? Então recolhemos todos os itens aqui É... Por hora, tá? E vamos agora trocar aqui com o Jão Certo? Salve, Jão, mano Olha aí, ó Garoto Nos 20 aí Beleza? Então olha aí, galera Tá? A quantidade de itens aí que a gente consegue E agora eu vou tá trazendo esses itens aqui Pra trocar com ele, tá? Beleza? Então se curtiu aí, galera Não vai embora com o likezão, não Deixe o seu likezão aí pra fortalecer Um grande abraço E... Fui! Valeu! Sucesso! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma